É um desafio enorme ver que a comunidade indígena tem o direito de ter seus territórios e para isso o que o ministro Rui disse é muito importante, de que o estado de Roraima não vai ser dominado pelo crime organizado, pelo garimpo criminoso, por todas as formas de criminalidade que tem aqui. A outra coisa é dizer que a parceria é fundamental, inclusive com a sociedade, na questão da das queimadas. Nós temos a maior estiagem dos últimos tempos, dos últimos 24 anos. É um processo que o presidente Lula nos orienta sempre. Não importa se o fogo é federal, não importa se o fogo é estadual. Nós não medimos esforços. Estamos com cerca de 253 brigadistas na linha de fogo, quando soma com todo o suporte operacional de pilotos, copiloto, assistência técnica, tudo que dá cerca de 300 profissionais com quatro aeronaves que se dividem entre garimpo e a questão do combate ao fogo. É uma combinação terrível em relação ao EUNIL, que é um evento nacional, mas também de incêndios criminosos, como disse o governador, e a mudança do clima. Nós mudamos o clima da terra e isso vai prejudicar cada vez mais. Por isso, essa ação conjunta de conter desmatamento, de conter queimada, é fundamental para que a gente não veja o nosso povo sofrendo com problema de saúde, como disse a nossa ministra Anísa Trindade.